Música Não aquela de só tentar atacar, também marcar. Como é que o Senado tem que ter a postura para este jogo que trata-se de mais uma decisão nessa campanha do Senado em busca de sair dessa zona, Samuel? A postura, acredito que nós temos que ter a mesma postura que foi contra o Vitória. O jogo inteligente que a gente fez, diferente de como foi contra o Bahia no PV, no jogo na qual a gente quis atacar de qualquer forma. Acredito que a ansiedade atrapalhou muito a nossa equipe naquela partida. Fomos surpreendidos com o gol e aí complicou a nossa estratégia. Enquanto o Vitória já não, foi uma partida bem inteligente, tivemos calma. Até no começo do primeiro tempo, o Vitória teve mais posse de bola. E a gente conseguiu, numa oportunidade, já fazer o gol e minar a equipe deles. Então acredito que a gente tem que lançar fora essa ansiedade. Ser bastante inteligente, que a equipe da Chapecoense não vai se atirar. Eles vão segurar ao máximo o jogo para que, numa bola, eles possam fazer o gol. E a gente não pode cair nessa armadilha. Então, tirar a ansiedade com paciência e inteligente para que a gente possa conseguir a vitória. Você lembrou do jogo do Vitória. Por que, Samuel? Não só assim, por ter tido uma partida muito boa. Mas a equipe toda jogou bem, não só eu. Foi uma partida em que não tivemos nenhum susto no primeiro tempo. A gente soube defender. E, como eu falei, foi uma partida dentro de casa que a gente soube ter paciência. Diferente de como foi para o outro Bahia. Então, eu creio que a paciência vai ser essa chave fundamental para a gente conseguir os três pontos. O Samuel, em relação à evolução da equipe, você falou ainda há pouco. A gente que acompanha o treinamento também vem vendo a evolução em alguns jogadores. O Juninho vem treinando muito bem. O Ricardo Bueno também. Queria que você falasse desses teus companheiros que não estão tendo oportunidade, mas estão se encaixando nesse objetivo do clube, que é estar bem quando o Lysk precisar. Eles estarem bem. E eu vi observando esses dias aí, poxa, como eles estão treinando bem. Aí são boas opções para o Lysk. É, isso é bom, professor. Todos os jogadores, mesmo aqueles que não vêm jogando, tendo sequência, estão treinando muito bem. O professor Lysk, até hoje, depois do treinamento, reuniu a gente ali para dar os parabéns. Por todos terem treinado bem, todos terem dado o máximo. Nossa equipe tem treinado forte, com essa expectativa boa de vitória, de sair da zona de rebaixamento. Isso é bom para o professor e isso é bom para a nossa equipe. A gente ganha mais opções. Quando precisar, eu acredito que quem tiver a oportunidade, até o final do campeonato tem muitos que estão pendurados. Às vezes tem contusão. E tem que estar treinando forte, quem não vem tendo sequência, para quando tiver a oportunidade, poder aproveitar. Obrigado, Samuel. Obrigado, Samuel. Jogadores como você, como o Felipe Azevedo, o próprio goleiro Fernando Henrique, são jogadores diferentes. Porque já vestiram a camisa do Ceará em outras ocasiões. Para vocês, esse momento de estar ali pertinho, de sair da zona de rebaixamento, o sentimento pesa nesse momento? Eu acredito que não chega a pesar, não chega a atrapalhar a gente. Claro, a gente tem um carinho enorme pela equipe, por ter passado aqui, ter feito uma história boa no clube. Mas isso aí só nos motiva a dar o nosso máximo para poder tirar o Ceará dessa situação. E como a equipe vem vindo, fazendo um trabalho muito bom, isso nos deixa contente, nos deixa esperançosos para que a gente não venha a se rebaixar. A gente falou isso porque você viu ali, no momento que você marcou aquele belo gol contra a equipe do Vitória, como o torcedor dele comemorou até um pouco mais, a gente percebeu, e você também comemorou muito, né? Porque é uma coisa diferente, não é, Sampaio? É diferente, né? O sentimento é diferente. Eu costumo falar para todos que quando você joga num clube que você gosta de vestir a camisa, é um carinho enorme que eu tenho pelo Ceará. E é diferente, é diferente quando você faz um gol, quando você conquista títulos pela equipe que você ama, que você gosta. É diferente, é um sentimento maior, é um sentimento que espalha até para a família. O fato de voltar a jogar em casa com o calor do torcedor, o torcedor motivado, isso pode ser também um diferencial para esse jogo contra a Chapecoense? Sim, está sendo essencial o apoio do nosso torcedor, né? Eu creio que isso é o primeiro passo. Muito bem, muito bem, Flávio Moreira, que estamos aqui com o Ceará Xavier, que está aqui nas coletivas. A partir do aquecimento, você vê que o torcedor está com a gente, tem passado palavras de apoio, desde quando a gente entra no aquecimento. Isso nos motiva, você tem a torcida do seu lado te apoiando, dizendo que vai dar certo, ou isso você reflete dentro de campo. Às vezes você está cansado ali no segundo tempo, parece que não vai dar para você continuar, mas a torcida vem, canta a música do clube, e ali é uma motivação a mais, é um gás a mais, que leva você a dar o seu máximo até o final. Samuel Xavier, o time do Ceará esteve bem lá contra o Grêmio, infelizmente foi derrotado. Infelizmente, né? A gente fez uma boa partida, principalmente o primeiro tempo, foi um primeiro tempo muito bom. A gente sabia, conforme estava acontecendo ali, a gente fez 1x0, eles fizeram 1x1, a gente fez 2x1, depois teve a bola do Juninho Kixada na trave, não entrou. A gente estava conversando ali, falou que esse jogo vai ser decidido no detalhe, né? Infelizmente, esse detalhe, a gente não conseguiu trazer ele para a gente, e numa falta ali, o Luan foi feliz e fez o gol. Mas a nossa equipe se importou bem, já esquecemos essa partida, foi uma derrota ali que a gente aprendeu muito com ela. Agora temos o jogo da Chapecoense, e esse jogo a gente não pode falhar, como a gente falou nessa última partida contra o Grêmio. O jogo de 6 pontos, aquele jogo falado de 6 pontos, adversário direto, a Chapecoense? Adversário direto, que está junto com a gente ali na zona de abaixamento. Não vou dizer que vai ser um jogo difícil, que todos os jogos são difíceis na Série A, mas é um jogo um pouquinho mais difícil, porque é uma briga direto. Então, não podemos falhar, vamos entrar concentrado, deixar a ansiedade de lado, para que ela não possa nos atrapalhar dentro de campo. A ausência do Thiago Alves, como é que você analisa a entrada do Valdo? O nosso capitão não vai poder jogar, mas a gente confia muito no Valdo, é um jogador experiente, já tem tempo de casa e está preparado para nos ajudar. O time com reforços aí, tem o Cardona, tem também o Fabinho, o goleiro Renan, isso é uma boa. Na reta de chegada, os jogadores saíram do DM. É bom isso, reforça a nossa equipe, é uma opção a mais para o professor Lisca, jogadores importantes aí, que vai nos ajudar bastante nessa sequência do campeonato. O bom é que o Ceará está no pariu, vai sair dessa? Vai sair, com muito trabalho, muita união, muita dedicação, a gente vai conseguir sair dessa zona de abaixamento. Mas o que foi que aconteceu aqui, uma perguntinha aqui para você, o Ceará esteve muito bem no primeiro tempo, lá no Grêmio, contra o Grêmio, e o segundo tempo foi que aconteceu? No segundo tempo, o problema é que a gente recuou um pouco mais, a gente não estava conseguindo sair nos contra-ataques, né? No segundo tempo, a gente conseguiu até marcar eles um pouquinho atrás da linha do meio de campo. Só que o problema é que a gente tomava a bola e não conseguia contra-atacar, né? Isso foi o problema da nossa equipe. E aí você chama o Grêmio um time que tem muita posse de bola, um time que tem muita paciência, eles não têm ansiedade de querer atacar logo, eles trabalham a bola para um lado e para o outro. Acabou cansando um pouco a nossa equipe de ficar indo para um lado, para o outro, balançando a marcação. Mas mesmo assim a gente conseguiu suportar e uma bola parada decidiu o jogo. Foi o detalhe que teve ali, o Luan até não estava fazendo uma boa partida, a torcida já estava pegando um pouco no pé dele ali, mas uma bola parada ali, a qualidade que ele tem. Foi muito feliz, mas como eu disse, já passou, não podemos ficar lamentando essa partida. Temos a Chapecoense e temos que buscar esses três pontos. Renato Gaúcho elogiou muito o time alvinegro e disse que não cai. Eu concordo com ele, com certeza você também. Sim, né? Mas a gente não pode ficar se apegando, né? O que as pessoas falam, né? Todo mundo tem elogiado, ah, o Ceará tem melhorado, o Ceará tem ido bem. A gente sabe do nosso trabalho. A gente sabe do que a gente tem feito nos treinamentos, né? Junto com o professor Liska, a gente sabe do que a gente quer no campeonato, né? Mais um que falou ali, mas o mais importante é o que está dentro de nós, no nosso pensamento da equipe, né? Do nosso torcedor, diretoria. A gente sabe onde a gente quer chegar. E o torcedor alvinegro no Castelão Domingos será muito importante a presença do torcedor alvinegro? Muito importante, né? Nosso torcedor tem comparecido, tem enchido o Castelão, tem nos apoiado. Eu acredito que vai nos apoiar até o fim, né? E com esse apoio, com essa união que a gente dá entre os jogadores, comissão e torcedor, a gente vai sair dessa juntos. Essa é a saída de Thiago Alves, uma doença na defesa, né? Você acha que muda muita coisa com a entrada do Valter, essa mudança defensiva, essa defesa vai se manter em muitos jogos, né? E agora tem essa alteração pela suspensão. É, isso a gente sabia que poderia acontecer, né? No campeonato longo, como é o campeonato brasileiro, né? Tem contos longe, tem suspensões, né? E a saída do Thiago, a gente sabe que o Valdo tá preparado, tem treinado muito bem. O professor Elisca tem elogiado, todo mundo tem visto o treinamento do Valdo. Ele tá preparado, tá preparado, a gente confia nele, né? Toda a equipe confia nele e eu creio que ele vai fazer uma boa partida. Sexta-feira, a próxima jogada pela STJD, né? Você tem algum receio de ficar fora do jogo? Não, é possível, né? Eu fui expulso pra um lance, né? Simples, né? Quanto o Vasco, né? Uma falta ali também que... Mas isso já passou. Mas não, enquanto isso eu tô tranquilo. Em relação ao teu substituto, o Fabinho tá aí voltando, né? Uma sombra fica ali, é uma boa, como é que você vê? É boa, né? A gente tem o Arnaldo também, apesar que o Arnaldo tem trabalhado mais na linha da frente, né? É bom ganhar o reforço do Fabinho, o jogador tem nos ajudado muito. É um jogador que é um volante de origem, mas joga bem na lateral também. Isso aí é bom pra equipe, que a equipe cresce com opções também. Nos últimos dois jogos em casa, a gente tem situações antagônicas. Você até estudou um pouquinho, quando eu tava chegando aqui. O Vitória, que a equipe venceu, jogando muito bem, né? E o Bahia, que já a equipe não foi a mesma de jogos anteriores e acabou perdendo. O que que vocês não podem fazer do jogo da derrota contra o Bahia? E o que é que vocês têm que fazer da vitória contra o Vitória? Eu acho que uma palavra só diz que foi ansiedade, né? Enquanto o Bahia, a gente entrou muito ansioso, querendo resolver logo a partida. O próprio Thiago Alves, dentro de campo, ele tava gritando, calma, vamos rodar um pouco mais a bola, ter mais paciência. A gente não tava tendo essa paciência. Queria já fazer o gol logo pra decidir. E isso foi uma ansiedade nossa, né? Já querer abrir o placar e pronto. Enquanto o Vitória já não. A equipe teve paciência, trabalhou bem a bola. Sob também o momento certo, deixar o Vitória trabalhar na linha de trás deles. E a gente conseguir juntar as duas linhas de quatro ali e trabalhar bem essa marcação. Eu acredito que é ansiedade, cara. A gente tem que lançar essa ansiedade fora. Saber que a gente vai sair na hora certa da zona de abaixamento. Ter paciência nesse jogo contra a Chapecoense. Vai ser fundamental. E eu creio que com isso a gente consegue a vitória. Senhor Tiago, eu sei que é com Lisca. Mas quem que você votaria pra ser o capitão? Ixi, aí complica, né? Isso vai complicar se eu falar... Por isso que você concorda comigo? O Edinho, uma boa? O mais velhinho, né? O mais velhinho. É, o Edinho. Edinho, o mais velhinho tem que ser o capitão Edinho. Eu digo pela liderança dele. A liderança também, é. Mas vai pela idade também, né? Mas o mais velhinho do time ali tem que ser o Edinho. É, o capitão vai ser ele. Por ser o mais velho ali, ele dá branco em vocês? Edinho é bonzinho. Edinho é um coração bom. Não, mas... Já tem campo. É tão bom, Edinho. Eu digo falando, né? Marcando ali já é diferente. Não, mas brincadeiras à parte, né? O Edinho é uma liderança que a gente tem. Um jogador muito experiente. Ele e o Thiago, dentro de campo, são os líderes. Conversam bastante com a gente. E aí, acredito que a faixa de capitão vai estar aí. Com boas mãos aí. E você não dá, não? Não, tô longe disso. Não quero, não. Você vai muito pela idade pro capitão? É, sou novinho ainda, né? Deixa eu quero. O Luiz Otávio tem falamância, mas marca pra caramba também. Não, o Luizão, ele... Não fala, mas o Luiz Otávio é um jogador muito firme, né? Um zagueiro muito bom, né? No individual, dificilmente perde na marcação. É um jogador de confiança ali do Lisca e de toda a equipe. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.